E agora no Esporte 10, uma voltinha pelo ano de 2019. A gente vai rever aí a premiação dos atletas da Decembraer, que foram campeões dos Jogos do SESI 2018. Os Jogos aconteceram em 2018 e a entrega da premiação em 2019, em fevereiro de 2019. E a gente vai rever aí, inclusive, a gente teve aquele bate-papo com o Charles, que é presidente da Decembraer, pé quente, chegou colocando a Embraer de novo no pódio nessa competição aí, que é uma competição bastante dura. E a Decembraer fez toda a diferença. Parabéns a toda a equipe. E a gente vai rever essa matéria agora no Esporte 10. Cá estamos com ele, Charles. Hoje é um dia de festa na Decembraer, dia de entregas de premiação. E ele vai explicar para a gente tudo o que está acontecendo aqui. É com você, Charles. Olá, amigo. Boa noite. Hoje é uma satisfação enorme estar aqui. Nós, depois de cinco anos, a Embraer voltou aos Jogos do SESI. Nós somos campeões. E hoje vamos premiar todas essas equipes, que são funcionários de Embraer, atletas, e se dedicam ao esporte e levaram o nome da Embraer no lugar mais alto do pódio. Quer dizer, a Embraer voltou. A Embraer voltou. Hoje ainda, no final, quero colocar o desafio para eles, que vamos rumo ao bicampeonato. 2019 está aí. E a gente tem que realmente buscar o título, que a Embraer só entra para ser campeã. Legal também comentar, Charles, que a Embraer se destaca nos Jogos do SESI, mas ela tem um trabalho de base fortíssimo. Desde os pequenininhos, ela vem incentivando o esporte. Esse é o trabalho da ADC em Embraer. Isso. Foi um trabalho de médio a longo prazo, mas você citou aí a categoria de base, a nossa escolinha de futsal, a nossa escolinha de futebol society, e a escolinha de judô, principalmente a de judô, ela teve um salto enorme de participantes, e a gente está realmente buscando meios para ampliar isso ainda mais. Porque se você vê aí, você participa da troca de faixa, da parte do judô, isso aqui é lotado, esse ginásio, é um evento fantástico, e a gente quer deixar esse legado para a criançada. Agora, estamos entregando a premiação de 2018, mas, galera, 2019 já está começando, e que venha com força total. Isso. Vou lançar o desafio para todos. Mais uma vez, vou contar com todos os atletas, são funcionários em Embraer. Jogar o desafio também para aquele funcionário em Embraer que ainda não se interessou por alguma modalidade, conhecer o nosso esporte aqui, que tem 32 modalidades, e nos ajude a conquistar mais uma vez o campeonato, que vai ser o bi consecutivo aí. Parabéns pelo seu trabalho. Simbora, vamos lá escurtir essa noite de premiação. Muito obrigado. 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 Música 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 Música